Fala aí rapaziada, aqui é a Duda Carvalho do canal Domínio Rubro Negro e eu tô aqui para trazer informações para vocês de Flamengo e Curitiba, partida que acontece hoje pelo Campeonato Brasileiro às 19h lá no estádio Mané Garrincha em Brasília. A partida vai acontecer por lá por conta de uma manutenção no gramado no Maracanã que vai ser aí fechada durante os próximos 15 dias. A última partida foi Flamengo e Galo na última quarta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil e após isso os times Flamengo e Fluminense em outros estádios, afinal o Maracanã estará fechado e o Flamengo só volta a jogar lá no dia 30 de julho aí fechando a maratona desse mês para o clube carioca. Bom, sobre as informações dos clubes até aqui, o Flamengo que por falar em Flamengo e Galo está vivendo uma lua de mel ainda com a torcida, né? Foi feriado aí praticamente no Rio de Janeiro na última quinta-feira. O Flamengo passou do Atlético Mineiro no segundo jogo das oitavas de final, ganhando de 2x0 os dois gols de Arrascaeta, partida brilhante do Uruguaio e um inferno roubro negro no Maracanã, né? Maracanã com mais de 68 mil pessoas para assistir o espetáculo que foi esse jogo pela Copa do Brasil e o Flamengo garantindo a vaga nas quartas de final da competição milionária aí que trouxe vários benefícios ao Flamengo. Então o Flamengo vem empolgado sim, né? Com uma lua de mel e com a torcida, os torcedores estão bem animados. Parcial de ingressos vendidos até agora é de 35 mil ingressos. O ingresso está um pouco salgado, um pouquinho mais caro. A torcida reclamou um pouco lá em Brasília, mas foi divulgada a questão da gratuidade, da meia entrada também, doando um quilo de alimento não perecível. Então isso deixou mais acessível aí para a torcida do Flamengo comprar os ingressos e acessar o estádio hoje à noite. Então teremos aí uma garrincha cheio para ver Flamengo e Curitiba logo mais. Então o Flamengo aí vindo com uma boa sequência, né? Tirando o Flamengo e o Corinthians no último domingo, o clube vinha engatando aí. São quatro vitórias seguidas e no Campeonato Brasileiro são duas vitórias e uma derrota que aconteceu no último domingo lá em Itaquera contra o Corinthians com gol contra do Rodinei. O time não jogou tão mal assim, mas vamos lá, a cabeça estava no Atlético Mineiro e por mais que a gente esteja ainda em lua de mel com o time, é hora de virar a chave porque agora é hora de Campeonato Brasileiro, tanto hoje, tanto na próxima quinta-feira. O sorteio da Copa do Brasil acontece na terça-feira agora e então agora é hora do Flamengo focar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo ocupa o nono lugar na tabela e com 21 pontos. Então precisa estar sempre atento e focar mesmo no Campeonato Brasileiro caso queira uma vaga ali entre os primeiros e até pensar em título. Ainda falta um turno, é muita coisa ainda para acontecer. Está bem definido com o Palmeiras e o Corinthians na ponta da tabela. Enquanto o Curitiba ocupa a 14ª posição, os últimos três jogos no Brasileiro foi um empate, uma derrota e uma vitória. Então um time que está em constância aí, um pouco mais próximo da zona de rebaixamento. Porém tem 19 pontos, então um pouco próximo ali ao Flamengo nesse meio de tabela. Um pouco confuso ali entre os times ainda, sem nada ser decidido. Então um confronto aí bem interessante, mas a gente acredita que o Flamengo é favorito para essa partida e só tem que confirmar esse favoritismo dentro de campo hoje à noite. Os desfalques do Flamengo para essa partida são o Gabigol e Davi Luiz. O Gabigol tomou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians no último domingo e está suspenso para a partida, só volta contra o Flamengo e Juventude na próxima quinta-feira. Enquanto o Davi Luiz saiu da partida Flamengo e Atlético Mineiro sentindo dores musculares e ainda não tem uma posição, mas por enquanto vai ser aí poupado, não foi relacionado e nem viajou para Brasília para acompanhar o time. O provável escalação do Flamengo aí vem Santos no gol, Mateuzinho na lateral direita, uma opção aí de poupar o Rodinei, que fez um bom jogo na quarta-feira e vem ganhando uma sequência com o time. Gustavo Henrique e Pablo cumprindo ali a dupla de zaga. Ayrton Lucas na lateral esquerda poupando o Felipe Luiz, que também fez os 90 minutos na última quarta-feira. João Gomes e Diego compõem a volância, enquanto o Vitor Hugo e Lázaro são opções no meio campo. O Arrascaeta pode ser também uma opção, porém o Uruguai jogou na quarta-feira com muita intensidade, então pode estar sendo aí poupado para não ter muito desgaste, não forçar muito o jogador. Marinho e Pedro lá na frente são as opções de ataque do professor Dorival Júnior. Então o Flamengo vem aí confiante para ganhar essa partida, para confirmar o seu favoritismo e a gente espera que dê tudo certo e a gente conquiste os três pontos. Vou pedir para vocês deixarem aqui o palpite de vocês. Hoje meu palpite é que o Flamengo ganha de 2x0 do Curitiba e vai para cima dele de Mengô. Vamos ganhar isso aí, conquistar os três pontos e subir nessa tabela do Campeonato Brasileiro. Saudações, rubro-negras!